E o nosso Ronda Gerais mostra agora o consultório de fisioterapia, pilates e acupuntura, doutor Geraldo de Paula Valle. Então, eu converso agora com o doutor Geraldo de Paula Valle, fisioterapeuta, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre sua história e o trabalho aqui na clínica. Eu me formei em fisioterapia em 95, em Uberlândia. De lá pra cá, eu já fiz três especializações, dentre elas o curso de acupuntura e a reabilitação cardiopulmonar. A clínica, ela surge da necessidade da gente trabalhar tanto a parte cardiorrespiratória, quanto a parte da acupuntura, né? Dentro da parte cardiorrespiratória, a gente pode citar o trabalho que foi feito agora no pós-covid, com pacientes com alterações respiratórias. E pós-covid, as alterações vasculares. Então, nós estamos vendo aí um quadro muito grande de pacientes com trombose, com alterações vasculares pós-pandemia. Associado a isso, nós temos um quadro que é mundial, que é a quantidade de pacientes diabéticos. Então, a gente trabalha a parte metabólica também do paciente. Então, dentro do diabetes, a gente trabalha desde a parte de prevenção, promoção e a terapêutica desse paciente. Então, o paciente que está com o quadro inicial do diabetes, a gente faz toda a orientação para esse paciente, quais os cuidados que ele deve ter, principalmente com a parte dos pés, que é o foco principal da fisioterapia. Quando o paciente já desenvolve algum problema, a gente vem tratando dele no sentido de cuidar de feridas, cuidar de lesões que esse paciente pode ter a nível de pele e num agravo maior, que é o tratamento do paciente amputado. E, doutor Geraldo, como é que nós podemos associar a acupuntura com a reabilitação cardíaca? Bom, a acupuntura é uma técnica, uma ciência que já existe há mais de 6 mil anos e a gente utiliza da acupuntura para poder tratar disfunções energéticas do paciente. Então, quando a gente vê, por exemplo, distúrbios causados pelo COVID que geram alterações energéticas nesse paciente, a gente consegue equilibrar o paciente através de técnicas de acupuntura. Hoje em dia, o que a gente está vendo é uma virose causada principalmente pelo chikungunya, zika, dengue. E essas viroses acabam gerando desequilíbrios. Então, a gente consegue controlar o paciente, equilibrando energeticamente o paciente, melhorando o sistema imunológico e o sistema de defesa do organismo. Saiba mais na Avenida Santos Guimarães, 745, no bairro Funcionários, em Montes Claros. Telefone zap 38 999-19-5897. Música 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 Amém.